Câmaras Estelares, em Portugal, a única edição na Europa e a última edição que vai acontecer dia 21 e 22 de setembro, está ali batendo a porta. Nós temos pouquíssimas vagas, então se você sentiu chamado no seu coração, ou se você sentiu que algum amigo está nessa conexão, vamos fazer a mágica acontecer. Vamos nos encontrar lá em Portugal. Eu, a Pathy, o Conde, a Marise, nós estaremos lá no dia 22, 21 e 22. Não é que nós, gente, a gente tem um grande portal nesse dia e a gente vai estar lá. Em Alcobaça, um espaço chamado Terra Raiz, um lugar maravilhoso. Sandra, que está lá como nossa equipe, guia, nos mandou fotos, vídeos, maravilhoso. Então, assim, a gente vai ter um sábado à tarde, um domingo pela manhã, pleno, com todas essas consciências iluminadas, porque o comando da luz assume o comando. E o babado é forte, meu povo. O quê? É fortíssimo, é fortíssimo. É um fluxo de energia ainda não visto, gente. É sério. Porque vem toda a fraternidade branca, vem os seres intraterrenos, vem os seres intraoceânicos, vem os seres de outras esferas, outras raças, numa grande nave que se coloca ali, acima de nós, trazendo muita informação, muita alteração de DNA, trazendo códigos importantíssimos, não só para os nossos corpos sutis, mas também para o nosso corpo físico, para essa readaptação, nessa nova energia que Gaia já respira, transpira e exala. É um movimento fortíssimo. E esse encerramento vai ser grandioso. Nenhuma edição do Câmaras até hoje foi igual. Cada uma delas teve a sua surpresa em termos de energia, de potência, de expansão. E essa vai ser incrível, porque é uma grande celebração de lixo. É uma grande celebração universal. É verdade. Eles trouxeram desde o início nos dizendo que eram as novas energias que precisavam ser ancoradas e que haveria um número exato de sessões para que isso acontecesse. Uma vez ancoradas essas novas frequências, o planeta não precisava mais ancorar essas frequências. Elas já estavam ancoradas aqui, elas já existiam aqui. Então, havendo o precedente, todos podem acessar essas energias, essas novas frequências. E a gente sabe que está chegando muita frequência aí, porque cada vez mais, cada vez mais. Então, quem vai na frente abre o caminho, e quem está despertando depois já está achando o caminho pronto. E já está chegando muitas sementes estelares, muitos seres, para contribuir aí nessa grande transformação que está acontecendo aqui no planeta. E nós somos imensamente gratos. Não só ao comando da luz, a todos os seres que participam dessa grande festa universal, que é a ascensão de Gaia, juntamente com todos aqueles que estão escolhendo. A gente é muito grata a essa Grégora que está com a gente, fazendo esse trabalho lindíssimo, né, Tati? Sou muito grata a Pai, sou muito grata aos nossos companheiros todos e parceiros de trabalho, porque todos juntos fazemos essa movimentação. Não é uma movimentação de uma única alma no planeta. É uma movimentação de muitas almas, simultaneamente, para a gente poder fazer esse processo coletivo, que só se amplia. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.